Pera, 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 pera. Antes de começar o vídeo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês ouviram uma voz no fundo, é por causa que minha família tá do meu lado. Pronto, é só isso. Ah! Fala, pessoal. Beleza, o que que tá falando? É Bellos, e você vai ouvir o outro vídeo do meu canal. Bom, pessoal, hoje vamos jogar pra amar um vídeo de Gart, ou Gart. É, como tá aí, ó. O link vai tá na descrição, é gratuito na Play Store. Bom, vou começar logo, né? Eu não sei se eu vou enxergar, eu vou enxergar, porque eu tô com preguiça de escolher alguém. Esse aqui é o Conect. Mas eu tô zoado no meu, macho. Não, ó, meu Deus do céu, macho. Uma sala disponível. Animais. Me TKH É oi 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 olha só tem um bocadinho só pessoal já começa com minha bunda a linha a linda pensa burro eu bota coronavírus eu vou ver isso olá pessoal Quem passa aqui? Nada Para avisar Aqui, que brazão? Tumbeu, que não é? Tumbeu, que não é? Tumbeu, que não é? Depois eu botei coronavírus, não foi? Aí então eu parei de escutar essa bronha Por que? Aí o cara, corona é meu ovo Hora dos fakes reinarem Eu ouvi o que foi que respondeu Foi isso Tá Depois eu vou falar aqui É possível ver o vídeo passam no canal Passam depois No canal Passam Rattles Rattles Não, não é? Rattles Rattles Cala minha boca Mano, vem né? Fiz dessa ali? Não sei João Lucas, por que você deu? Eu não vou tomar naquele canto, entendeu? Lucas Oi Oi Meus amores Boa noite Como é que tá vocês? Tudo bem? Oi Olha a gente que vocês é gardener A ninja A ninja A ninja Tão nova Já é viúva KKKK Que foda Que foda Olha lá Nunca deixei de ter foto com esse pessoal não Tá vendo? Oi, Icaro Oi, Icaro Oi Oi Battles Game Oi Oi Tudo bem? João E Lucas Por que Vocês Não Fiquem Quietos Vou Fiquem Como vocês vingam inquietos E Se Fudam Pois Ninguém Aqui tá tudo né Tá se importando com vocês. João Lu, como que você não fica inquieto se for, pois ninguém aqui tá se importando com vocês. Pessoal, eu tenho 14 anos, tenho um canal no YouTube, e eu tô com 1 ano de azar por causa que eu tô com o número 14 na minha idade. Merda. Mano, esse aqui, se vocês quiserem ler o último nome que eu tô, não, esse aqui, ó, eu vou deixar aqui pra dar, escrevo uma mensagem. Podem ler? Eu não vou ler esse cor, nem a pau. Os caras, os caras tem cada nome. Mano, eu quero denunciar esse cara por nome incorreto. Que bacana, João e Lucas, por que você não se for 17? Bom, vamos ver aqui. Lagarquicha. 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 Não, não é. Lagarquicha. porra nova rodada verde napoleão hora que porra que patada de quem a minha nossa é minha foi patada porra que patada mas que foda-se pelo foda-se battle game foda-se você meu amigo e quando porra mandar eu ir me funder primeiro eu vou fuder sua mãe porra mano Ok meu. Oi. Oi. Um pouco de ouro. Primeiro, ele vai fazer sua mãe. Foda-se. Foda-se, é o Lucas, Lucas, e ai foda, caguei, o que está ligando para você é ver que ela é na sua, vamos ver como é, Bela, a Bela vai desenhar, uma Bela, ela pulou, ela pulou, Juliana é um gato, ela vai desenhar, um gato, Buenas Noites, Buenas Noites, Nikato, a minha viúva, Pessoal, eu acho que vou terminar esse vídeo por aqui, porque praticamente eu não gostei disso não, Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal, o Gart, e fui, ah, me esqueci de falar, eu vou também deixar o link do meu Discord, agora, fui!